Caríssimos irmãos e irmãs, todos que estão presentes em nossa catedral e as pessoas que nos acompanham de suas casas pela TV Nazaré. Também o nosso agradecimento pela presença de outros meios de comunicação que estão aqui hoje e também como presença e solidariedade com tantas famílias que sofrem por causa dessas vidas tão jovens que foram ceifadas. Às vezes a gente quer encontrar uma série de explicações, será que Deus fica lá no alto como se estivesse com controle remoto, falando para acontecer algum acidente aqui na terra? Não, Deus nos criou, nos deu a liberdade e Ele deixa que a nossa natureza, nossa liberdade, as leis da própria natureza enquanto tal, que tudo isso corra, mas só que Deus é mais inteligente do que nós todos juntos, Ele sabe colher os acontecimentos e aproveitar tudo aquilo que acontece, mesmo as coisas mais difíceis e dolorosas, Ele é capaz de aproveitar. São Paulo entendeu isso quando ele disse, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Como farei a fim de que uma circunstância trágica se transforme em um bem? Não quer dizer que eu terei que ter todas as explicações, mas se eu renovo o meu amor a Deus e acolho este amor de Deus, Deus vai colocando no lugar cada coisa e nós vamos aprendendo que a nossa vida tem sim um sentido, um rumo e este rumo da nossa existência é dado pelo plano de Deus e é bom nós entendermos uma coisa, o salmista tem uma palavra muito bonita para Deus, mil anos é como um dia e um dia como mil anos, é claro que nós temos as nossas medidas, quando você vê que uma pessoa teve uma vida muito longa, é uma gratidão que nós precisamos ter diante de nosso Senhor, só que para Deus não é que exista o tempo, para que a gente entenda a vida é que Ele entrou no nosso tempo com a encarnação do Seu Filho amado, para dar sentido a todas essas coisas que acontecem, os pais, os pais, parentes, dessas vidas tão jovens que foram ceifadas, queiram ouvir a minha palavra que só pode ter fundamento na fé, o tanto que cada uma dessas pessoas viveu, aos olhos de Deus, tem o tamanho de uma vida plena, Deus sabe e Deus colheu a vida dessas pessoas tão jovens, Deus colheu no Seu amor misericordioso, a partir dessa experiência dolorosa de um acidente, hoje Jesus tem compaixão, como me faz bem ver isso? Jesus tem compaixão daquele povo e Ele percebia que estavam como ovelhas sem pastor, e o salmo que nós cantamos hoje, como o salmo responsorial, é o belíssimo salmo 22, o que o pastor faz? O pastor leva as suas ovelhas para águas tranquilas, leva a boas pastagens, a bons alimentos, Jesus, no capítulo 10 do evangelho de São João, Ele diz que Ele é o bom pastor, Ele vai à frente das ovelhas, mas há uma frase, no salmo 22, que sempre me chamou a atenção, o salmo que cantamos hoje, o Senhor é o pastor, Ele me conduz através do vale da sombra da morte, Ele passa com a gente pelo vale da escuridão, só podemos entender isso com a ressurreição de Jesus, Ele morreu, mas não ficou morto, Ele ressuscitou, e todos aqueles homens e mulheres que morrem em Cristo, eles participam tanto da morte, como da força redentora, que é, e que está nesta passagem da morte para a vida, de nosso Senhor Jesus Cristo, e é bom recordarmos, que no dia em que fomos batizados, nós todos recebemos essa semente, de vida eterna, plantada em nossos corações, a força de passar da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da escuridão para a luz, nós todos passamos, com Jesus Cristo, para que não fiquemos parados, no pecado, na dor, na escuridão, na tristeza, é responsabilidade nossa da igreja, em nome de Jesus, estar presente com as famílias, que aqui se encontram, para anunciar a força da vida, e para pensar junto com vocês, que a nossa existência, tem o lado de cá, e o lado de lá, não podemos nos enganar, e nós como cristãos, não só os cristãos católicos, mas todos os cristãos, também das igrejas, ou comunidades eclesiais evangélicas, nós todos temos a certeza, não existe reencarnação, uma volta para esta vida aqui na terra, mas ressurreição, a carta aos hebreus, no capítulo 9, versículo 27, afirma, de uma forma muito bonita, todo homem morre em uma só vez, e logo a seguir, vem o juízo, se eu morri com, dois, três, dez, vinte, trinta, ou cem anos, eu me apresento, diante do Senhor, é aquilo que nós chamamos de juízo, mas que não é um tribunal montado, não, é que a gente se apresenta, diante de Jesus, e na luz, que é o próprio Cristo, nós enxergamos o que foi a nossa existência, essa experiência fabulosa, que estes falecidos, cujos nomes foram lembrados no princípio da missa, já fizeram, portanto, é nesse dever de ser o pastor visível, porque o pastor da igreja é o próprio Cristo, mas é nesse dever, de ser o pastor visível, que nós quisemos convidá-los, todos os familiares, para essa santa missa, aqui na catedral, para ser, em nome de Jesus, consolo, presença, ânimo, estímulo a fé, convite, a que nós todos, experimentemos de verdade, a força, que só a nossa fé, pode dar, viram que na oração, que a igreja rezou no princípio, disse, que a gente seja firme na fé, na esperança e na caridade, para que sejamos fiéis, aos mandamentos de Jesus, fiéis a lei de Deus, experimentemos hoje, o pastoreio de Jesus, que olha para nós, tem compaixão dos nossos sofrimentos, nos leva, aquilo que é melhor, nos leva, a realidade da vida eterna, ele é o pastor, que nos conduz, que Deus seja louvado, pela fé que nós professamos, e que nós, renovamos hoje, com muita disposição, passamos um pouquinho de silêncio, e de meditação pessoal,